Taxa participação vacina contra a Covid-19, município Aileu, Leona, por cento, Lima Nulu. Ministro, Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, informa taxa participação vacina contra a Covid-19 e a município Aileu continua a aumentar. Governante negarante, do fim do ano, número vacina BLEA 15% ao Nulu, Tamba, município Aileu, taxa participação vacina, doses da RULU, Leona, por cento, Lima Nulu, no segundo, doses quase por cento, Ruan Nulu. O serviço barato de Aileu, a BLEA ajuda para a vacina que saiu na campanha nacional, BLEA atingir o objetivo da meta de Aileu, que está em novembro ou dezembro, é, dezembro, fim do ano, BLEA atingir 80%. Aileu, a tempo de Aileu vai, se dá oito 50%, mas é, semana que a gente vai, a Aileu atingir 50%, a vacina da primeira dose, a segunda dose, a segunda dose, que é 20 e tal por cento, é, com o progresso no Nulu. Então, a área que está aqui, a mudança, mudança, também a população precisa de um membro do governo, Francisco Zerónimo afirma que a socialização campanha vacinação pela encoraza a população Sira, a Tuba Posto Saúde e o de Simo vacina. Francisco Zerónimo afirma que a população Sira, a Tuba Posto Saúde, a Tuba Posto Saúde, a Tuba Posto Saúde e o de Simo vacina.